Música Eu chamo o professor Carlos Tomás para entregar o bem do professor Apilado Música Bom dia a todos Eu vou estar no início dos anos de idade de 31 Eu estou e com imenso prazer Eu chamo aqui para a primeira palestra do dia Doutor Bilardo da Universidade do México Neurocientista Eu sou professor Bem como doutor Doutor David Walker Da Universidade de 2008 O professor Aminérito É um pesquisador Ajudado também na palestra da Pilates Unir um assunto Ele vai falar um pouco sobre Peter Morguei Então passo a palavra doutora Doutor Doutor Vou falar Doutor 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 consciência nos faz transformar a nossa visão, o mundo e os nossos desejos, eu sempre, isso certamente no último grupo, por causa de sua eternidade, sua humanidade, seu calor, sua honestidade e muito muito mais. Sua dignidade de homem, amigo e cientista, deixou na mãe entender em todos aqueles que eu conheci. Eu fui primeiro meu professor, depois amigo muito próximo, depois um dia, quando eu fui profissionista, depois, no final da sua vida, nós fomos juntos como matrimônio. Uma vez que voltei dos meus estudos de postgraduação, sua ajuda para conseguir um trabalho foi inestisável. E depois eu fui su colaborador em suas administracións muito perto por muitos anos. Leon começou sua vida, primeiro como biólogo, não sei como se dizem em português, ele foi biólogo e era guarda forestal. Depois, a vida, ele chamou para ser cientista. E ele começou sua investigação científica muito, muito nova, como vocês, com 22 anos. Começou trabalhando na quirocina, perguntando-se que era a quirocina que fazia no desenvolvimento cerebral de raios muito novos, recién nascidos. Foi uma pessoa que sempre estive muito perto, bem perto de seus amigos, sempre afável, sempre muito feliz de estar falando com a gente. Era realmente brillante, sempre estava pensando novas ideas, novos trabalhos para fazer. Ele tentava saber o que passava no cérebro. Em 1974, pensava saber o que passava no cérebro. de desenvolvimento, que sucedia elécticamente, em neurônios e na circuito, dos circuitos de neurônios. Como estava prolificados eles? Vocês não agora sabem dessa informação. Mas naquele tempo, era muito difícil conhecer o que estava acontecendo do cérebro em desenvolvimento. Depois ele começou a trabalhar em sono, tentando entender o que passava com o sono de ratos, de campondongos privados de sono. E entender que isso estava acontecendo conductualmente no cérebro desses animais. Ele encontrou as primeiras pesquisas, ele encontrou que havia alterações muito importantes no início, na primeira fase do sonho, os animais começaram a dormir depois dos tempos que deveriam dormir. Em 1980, ele terminou seus estudos de pós-graduação com o Dr. Peter Morgan. Ele estuvo trabalhando com o Peter Morgan em la Worcester Foundation. Ele disse que seus estudios pós-graduação com o Dr. Peter Morgan, trabalhando com o sonho, tratando de entender o que passava com o relógio cercano que temos nós. Vocês conhecem o relógio interno que temos? Conocem que temos nós um relógio? Um relógio no cérebro. Esse relógio, esse relógio, ele tentava entender o que passava. Em um tempo, nós não sabíamos onde estava. Agora sabemos que se encontram no núcleo supercasmante. Ele tentava conhecer o que passava nas escrituras cercanas a este núcleo, que estava tratando de controlar o relógio biológico. E ele fez uma pesquisa onde ele encontrou que os relógios internos do rato estavam afetados por a malnutrição. Foi das primeiras pesquisas, das primeiras pesquisas, das primeiras pesquisas, das primeiras pesquisas que ele encontrou acerca da malnutrição e da alteração. De quanto tempo dormimos? De quanto tempo dormimos? De quanto tempo mantenemos os estilos? E encontrou que os ratos mantidos, desnumbridos, tinham um inicio de sonho afetado. Similares com as crianças que têm sonho durante a manhã, mas estão muito ativas durante a manhã. E... Você se pronuncia do Dr. Rubén Pérez? Ele está... Ele está... Ele está... Ele está... Amanhã... Ele contou uma colaborações com a gente da Cristina do Brasil, dois mais dizem que Eleon disse... o professor Roberto Guedes, o professor Carlos Vasconcelos. Estou muito interessado nos estudos que vocês fazem aqui, a respeito da manutenção, da desnudição dos ratos, da parte condutora, mas também saber o que passava se nos criamos de sonho a um animal, se nos criamos de sonho a nós mesmos, nós temos alterações cerebrais, na memória, em nosso estado de ánimo, e queremos saber o que passava no rato. Na verdade, não acontece algo assim, o rato não pode contestar, porque não conhecemos o seu rato. Mas, com os estudos cerebrais nos encontramos, que quando criamos ao animal de sonho, os animais com manutenção, recebem alterações muito, muito fortes, similares à depressão. Então, um sujeito, um individuo que tem manutenção, pode também ser um individuo que tem problemas de depressão, com problemas de ânimo. Aí está, em um simpósio, me parece que foi também em Brasil esse simpósio, mas eu acho que o Leão foi mundial. Ele estive vivendo na nação México, seu pai foi inglês, sua mãe era burguesa, sua mãe era burguesa, sua mãe era burguesa, Como eu disse, ele trabalhou muito, muito tempo com a manutenção, e esses dados são muito importantes. Vocês conhecem esses dados? Seguramente, a manutenção postatal, e a manutenção de tantos efeitos que produzem, sobre o crescimento e o desenvolvimento dos animais. Essas investigações foram novas no tempo em que nós publicamos esses trabalhos. E foi uma das pessoas que diseinou essas câmeras de registro para poder analisar não somente o sonho, mas a conduta dos animais como a nutrição. E o efeito que produzia essa manutenção sobre respostas alteradas, como o estresse, como a ansiedade, como o abenço. Ele encontrou, então, que os animais tinham um sonho diferente, um sonho diferente, não somente no início do sonho, mas na felicidade circadiana. Vocês conhecem o ritmo circadiano. Essa felicidade circadiana é muito importante, não somente para o sonho, mas é importante também para outras condutas. Se estamos felizes, se temos atenção, se temos ansiedade, e tudo isso é afetado pelo ritmo biológico, pelo ritmo circadiano. E no deslizamento, temos também alterações muito mais graves. Os animais com a nutricão, os gatos com a nutricão, têm uma desorganização em sua situação, em sua situação, um mundo grave, que produz esses animais, não podem aprender, têm muita alteração, têm alterações de conducta, que estão afetando-lhes até o fim de sua vida, de sua vida. São animais mais sonhevos, vivem mais tempo, isso é conchavitorio, vivem mais tempo, mas sua calidade de vida é muito ruim. Isso é muito legal. Em animais com um novo, de 30 dias de idade, de 80 dias de idade, encontramos uma afetação em siglos trígios de Nigeria, que não é uma razão que colar, por o terceiro movimento, se não são as alterações que acontecem no útero da matemática e isso vai afetar ao longo da vida do animal. Nós fizemos a experimentação de privação total dos sonhos, é a dizer, deixar ao animal sem sol durante 24 horas e ver o efecto que tinha esse animal depois de manter-se e inventar, recuperar-se, os animais com evolução não podem, não podem recuperar-se. É como se vocês tiverem uma noite sem sono e esse jamais vocês podem recuperar. Ou seja, o carro atrás do leão, musta robo. Bem-vindo, musta bem-vindo. Essa imagem foi... Jalina Jalia foi a que ela tomou. Jalina got this picture, which was léxico. Leão trabalhou muitos anos, também, no capítulo mexicano da Sociedade da Sociedade for Neuro Science. Esse papel que ele teve trabalhando nesse capítulo, não somente beneficia aos mexicanos, também precisou muitos sul-americanos, a partir de seu trabalho na Sociedade da Sociedade da Sociedade da Ciência. Ele conseguiu que todos nós pagamos menos tarifas para poder ir a esses congressos. Muitos de nós são tarifas gratuitas. O paciente paga 11 dólares para poder ir a esse congresso, quando os americanos pagam 450 dólares para ir a esse congresso. Isso foi algo que Alex Chitra fez para a ciência latino-americana. Foi uma pessoa que sempre estuvo dando aulas. Aulas em México, aulas em Estados Unidos, aulas em Brasil. Estas imagens são de sua história de prisão. em Brasil… Há lá... Não, 2008, 2008. 08! Em 2008, nós estuvimos fazendo aulas aqui com vocês. E passamos dias muito felizes para você ficar, na na auch na cidade Ela amou muito, ele viu muito esta cidade. Algumas de suas erizas estão em esta terra. Aqui deixamos algumas de suas erizas. Foi sua última voluntária estar na cidade que ela amou. Estes trabalhos foram muito novos naquela época. Agora já nos contamos. Este trabalho foi de 1993, 1994. E nós estávamos tentando conhecer o que passava com a atividade elétrica no cérebro dos animais quando eles estavam despertos. Quando eles estavam em sono e em sonho. E encontramos que há alterações producidas por a manutenção na hipocampo, na corteza frontal e na palha cerebral. Coisa muito similar do que o Dr. Mopler falou ayer em sua palestra. Aqui estamos nos nossos ex-Ao Paulo. Quando eu estava atuando algumas horas com Luis Marcelino de Oliveira. Outro grande cientista que vocês tiveram e que tiveram o placer de conhecer. Também trabalhou muitos anos em desnutrição e em malnutrição. poucos grupos trabalham neste campo e grupos brasileiros são muito fortes em ex-Ao Paulo. Esta imagem é uma imagem muito importante para mim. Porque foi a primeira imagem, a primeira evidência científica que nós tivemos a respeito de que as circunstâncias cerebrais, os membros que conectam a corteza frontal, os membros que conectam a corteza frontal e os membros que conectam a corteza frontal. Quando nós estávamos vendo a corteza frontal, a corteza frontal, a corteza frontal, a corteza frontal. Esta imagem... Vou tentar explicar em inglês porque quero que o Dr. Mopler vea esta imagem. Aqui. Aqui. Aqui há esta imagem. Aqui há uma imagem. Aqui há uma imagem. Seja as leituras. Este é um lugar de exercício. Um lugar de exercício. Um lugar que eu contei a teoria sobre o pericina e enfermeira. Euislarei os chimeneiros têm um monte de desacos de enfermeira. O pericina em que o pericinas têm um uso de sugestões é uma sessão do verdadeiro que não é como ansiedade ou depressão ou algo assim como isso é porque o brain é assim como se desimporar e eu acho que isso faz o animal se comportar diferente e era um trabalho porque estava o professor Sintra Pensando, escrevendo Sempre vocês Em sua oficina Sempre vocês podem encontrar Escrivendo Falando Consigo mesmo E tentando encontrar Postas do que ele estava Encontrando como pesquisador Tentamos conhecer Que passava no desenvolvimento E no próprio desenvolvimento De os animais como o gestão Na linha preta Você pode ver Um grande atividade Isso é relacionado Com a atenção Não é relacionado com os animais Aqui fomos em Olinda Com o professor Guedes Acumaram nossas visitas Essa visita foi Em 2008 Também A proximidade Como vocês viram ayer Com o Dr. Mogher A respeito de colocar Todos em dois Emissérios Emissérios E conhecer o que está acontecendo Em nosso campo Em nosso campo E ver a actividade Como esta actividade Se correlaciona Se comunica A estrutura Nos encontramos Algo que o Dr. Mogher Falou ayer Que é Lateralidade Diferencias Funcionales Están Dicendo Expresadas En el hipocampo Terecho Diferente De como están Espresadas En el hipocampo Izquierdo Pero também Uma das coisas que é muito importante Ele perguntava Existe lateralidade En el rato Eu posso contestar Si La lateralidade En el rato existe Há ratos que son izquierdos E há ratos que son dereitos Como nós O 20% aproximado De ratos Son izquierdos E o 80% de ratos Son dereitos E isto oferta A circunteria cerebral De os animais Parte da última investigación Que le fiz En México Estuvo ocasionada Por circunteria Que está Involucada En Respostas En la lateralização En Ratas E En gatos E Camontocos Hembras E Machos Nos tentamos Hacer Algunos experimentos Aqui Con Gruber Quedes Trabalando Mooper Con ele Colaborando Uma das últimas pesquisas Que eu falava Foi La lateralidade La lateralização De as funciones Cerebrais Que son diferentes No somente Se somos Izquierdos Ou somos Dereitos Pero também Se somos malnutridos Ou desnutridos Los animais Desnutridos Esos Animais Desnutridos Tem uma separação De os cerebros Para parecer Tem dois cerebros Um cerebro Cerebro E um cerebro direito Mas Isto faz Que os animais Não possam Atender Tentando problemas De promoção Comunção Atenção E alterações Comptuais Graves Esse foi Um Novo Muito Importante Que Foi difícil Entender Em aquel tempo O que estava Pasando Por que temos Dos cerebros Em um Um Gato Nos encontramos Que Isto é um problema Também De desarrollo Que se mantém Por toda a vida do animal É difícil Poder Fazer Um Tratamento Ou Alguma Terapia Para permitir Que o animal Desarrolle Su Capacidade Aqui Medimos Outra Conducta Que é a temperatura cerebral De conhecer Que nos queríamos Conocer Como a temperatura Afecta O sono E se os animais Con descontricion Tinha problemas De control De temperatura Encontramos Que sim Efectivamente Los animales Como a nutricion Tienen Temperaturas Más Mas En el cerebro De los hominais culturales Ese fue Último grupo De instalación En el cual Estudios Colaborando Con el honor Final de su vida Este es el núcleo Supragasmático Esta estructura Se controla La Realicidad Cercariana Y es nuestro Relojo Interno En los animales Manutridos Este relojo Tiene menos Cantidad De neuroneos Los neuroneos No están conectados Entre sí Y esto fue así Que digamos Problemas De comunicación Entre El núcleo Izquierdo Y el núcleo Derecho Nos Voy a hablar Con mis manos No siempre Estamos con El núcleo Derecho Y el núcleo Izquierdo Trabalando En sincronización Mas el animal Más nutrido Trabala Un disferio De una manera Y el otro De otra manera Todo está Desincronizado Y esto Fácil Que el Cerebro Tiene Muchos Muchos Problemas Para Sintonizar No solamente El cerebro Sino todo El cuerpo De la animal De la animal Esto Esta información Es muy importante Para entender Por qué Muchos Experimentos Parece ser difíciles De ser explicados No podemos Explicar fácilmente Qué está pasando Con el cerebro Desinturido Con el cerebro Mal nutrido Si no vemos Que el reloj Interno No está Contornando De manera Precisa Las funciones Del cuerpo De su calidad Esa fotografía Fue una de las últimas imágenes que pudimos tirar de León cuando estaba vivo Un par de meses antes de que falleciera Fue una persona que fue invitada a numerosas conferencias en los Estados Unidos, Bahamas, Francia, España, India, Brasil, Guatemala, Chile, en Boston Estivo trabajando por mucho tiempo, en la Western Foundation en Massachusetts, en la Universidad de New England, en el Primer Alfredo, en Sao Paulo, en el Cifre Tengo muchos amigos en el mundo, muchos amigos en ese Y ese es el que conocieron, una de las cualidades que él no tenía Y quedaron con una persona muy sencilla, una persona que cualquiera podía aproximarse y platicar con él No ganando con una mala palabra con él, con Miguel Siempre fue una persona muy amable Aquí él encontró, fue el primer polo mundial En el que él encontró esta alteración en que yo hablaba de un uso carismático en conducta Son actogramas de actos como tres Donde los animales conductores tienen dos ritmos de doce horas Aquí ustedes pueden ver Son dos ritmos de doce horas que no vemos en el ánimo al sol Y esto fue explicado precisamente porque un supertasmático responde a una sincronización y otro responde a otra sincronización Nos encontramos que la malnutrición postnatal que pareciera que tiene menor efecto Tiene efectos a largo plazo, sobre todo en experimentos con estrés en los animales Y encontramos que los animales, los rastros, más nutridos postnatalmente Tienen actividad como tres, en un cercano, bien perto al momento del cambio de luz Y esto provoca que tengan conductas distintas a las conductas que nos podemos esperar en animales normais También una de las especies que hemos encontrado es que los animales con nutrición son animales que tienen los músculos más fuertes Aguantan más peso que un animal normal Un animal con más injución tiene las fibras musculares más fuertes Entonces, el animal puede cargar tres veces su capacidad, quizá que un animal normal no puede Es un papel muscular de un animal normal Y calientes musculares Y calientes musculares Y calientes musculares Como puedes ver, es muy, muy, muy empaquetado Y esto provoca que tenga mayor resistencia al peso En el control también que había alteraciones en la respuesta alemada al estrés que los animales Aplicar el cultifalográfica con alteraciones muy graves En los animales con nutrición prenatal, postnatal Pero sobre todo en el hipocampo La corteza prefrontal estaba más o menos normal Pero el hipocampo tiene muchas alteraciones Pocos neuromios, pocas conexiones Y poca neurogenesis La neurogenesis es muy importante para procesos de atención En el humor, en el cansado, en animales adultos Y estos animales, como anuncio, son pobres en la neurogenesis Entonces es muy probable que los efectos que el control con el hipocampo puedan ser divididos a esta falta de renovación de neurogenesis Que se requieren para una circuntería alejada Las salidas están en la claridad Las salidas están en los incidentes Y hay un pequeño paciente A la escenita Aquí, los que reciben un premio Nobel Es que no están aquí, aquí ¿Dónde están? ¿Por aquí? A partida da reunião foi prática, foi inesperada, ele deixou um grande vazio, não somente minha amiga, mas seus amigos e a gente que o conheceu desde perto. Toda a comunidade de cientistas que faz neurociências em México e no mundo, temos muito saudável por ele. Todos os que tiveram a sorte de saber, de conhecer ele, temos uma memória agradável de ele, ele é um nome que deixou sua marca em todos nós e de alguma forma influiu a lo que somos afuera, a lo que nos facemos. Muito obrigado, Carlos, por permitirme falar de teoria de sua vida e de agradecer a você por esta comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.